E aí, como é que vocês estão, meus parceiros? E no último, quem acompanhou aí no Blockswitch do Nubial Pro, peguei o level 180 e no final do vídeo ganhei essa fruta aí, Ice, dos meus brothers aí que eu conheci no dia que eu fiz o vídeo, mano. Então, vamos continuar a série, mano, tentando... Vamos fazer as minções, vamos ver onde nós vamos parar. Agora, a próxima ilha que eu tenho que ir é a da pirâmide ali, né, que é a do Egito, mano. E lá, pra quem não sabe, mano, você consegue o chapéu do Mihawk. Aqui, eu vou até mostrar onde fica. Chegamos aqui na ilha e pra eu mostrar pra vocês onde fica, pessoal, o chapéu do Mihawk aqui, ó. Vai ser bem do lado dessa pirâmide, vai ter um buraquinho no chão. É só vocês entrarem e seguirem o buraquinho, ó, que lá na frente vai ter um NPC. Só que vocês têm que ter dano em espada aqui, onde você upa, que eu tô upando fruto no status. Tem que ter espada, se eu não me engano, era cento e pouquinho, mano. Aí vocês conseguem comprar o chapéu do Mihawk. Então, vamos pegar a missão aqui logo, mano. Vamos pegar aqui, bandido do deserto. Tem que estar, leva sessenta, já tô. Por enquanto, eles vão estar tirando dano de mim, eu acho. Então, não se... Vamos ver. Ah, eles não tiram dano de mim. Ah, então tá suave. Então, vamos... Não, deixa eu derrotar esse pro cara não roubar meu frag. Então, já que eles não estão tirando dano em mim, que eu sou logia, né. Então, já fica mais fácil pra poder upar, galera. Aí, é melhor, né. Então, vai ser assim, mano. Vou juntar vários aqui. Vou juntar bastante. Sempre tem alguém que vai pegar o frag aí, mas não tem problema não. Fazer o quê? Faz parte da vida, não dá pra ficar trocando de server toda hora. É isso aí. Eu vou aproveitar que eu ganhei uma logia. Eu vou usar um código aqui pra upar mais rápido, pra me dar um pouco de experiência, mano. 20 minutos aí de dobro de experiência. Espero que me ajude bastante, mano. E eu sei que eu vou upar bem, porque é dobro de experiência, né, mano. Então, não tem como. Eu vou upar bem rápido. E aí, conforme eu vou ultrapassando, eu vou mostrando aí pra vocês, mano. Mas é assim, mano. Tem que ser essa pegada. Pegou uma logia, já começa a usar os códigos. Eu vou fazer assim, no caso, né. Cadê? Joguei o cara longe? Já pegamos level 75 aqui, rapidinho. Agora, vamos pro oficial do deserto. Que fica bem ali na frente, mano. Você tem que matar 6. Vai ser bem básico matar a mesma pegada que esse daqui. Não sei se eu vou já tá dando... Se minha logia já vai tá bloqueando eles, né. Mas vamos lá, mano. Vamos lá. Eu acho que sim, mano. Essa fruta tá bem apelona. Eu não sabia que ela era apelona assim, não, mano. Como eu usei a magma por muito tempo na minha conta antiga, eu não imaginava. Ah, a logia já tá funcionando. Então, beleza. Vou chamar a atenção de todos eles. E vai ser bem fácil, mano. E tá bem divertido o pá, né, com a fruta, mano. Essa fruta é bem divertida, mano. Eu tô usando os estilhaços. Eu não tô usando a era do gelo porque ela manda eles longe, mano. E acaba tendo que ir atrás deles, velho. Então, pra mim, não tá compensando. Caramba, pessoal. Já peguei level 92, mano. Caramba, até que foi rapidinho, mano. E já vamos pra próxima ilha. A próxima já é a de gelo, acho, mano. Onde nós vamos conquistar aí o nosso haki do armamento. E o que mais? Haki do armamento, o salto, né? O salto e aquele teleporte doido. Esqueci o nome do salto. Mas vamos conquistar o haki do armamento. Aquele teleporte e o salto, mano. Que você fica... Que nem o duplo passo, né? O duplo passo. Então, vamos lá. Arruma a ilha de gelo pra conseguir esse duplo passo. Chegando aqui, pessoal. Na ilha do gelo, né? Que é o vilarejo congelado. Eu vou dar um set de spawn point. Recomendo que vocês façam o mesmo antes que alguém bate. Vamos subir aqui antes de pegar o nosso haki. Eu vou subir e aproveitar esses últimos minutos aqui de experiência. Senão eu vou perder. A quest fica aqui em cima. Mas, lógico que o seu long pause vai mostrar pra você, mano. Começa com bandido de neve. Só conseguiu par um level, pessoal. Então, eu vou mostrar pra vocês agora onde é o haki da armamento e o duplo passo e o passo flash. Eles ficam aqui, ó. Vocês sobem. Vem aqui. E depois vem aqui. Opa. E depois vocês vão cair aqui, ó. Vou vir por baixo também, que é mais fácil. Vou entrar nessa caverna aqui. Onde vai ter o treinador lá. O Highleg, né? Acho que é o Highleg o nome dele. Não lembro. Lá no One Piece. Você clica aqui, ó. Pra treinar. Aí tem o pulo duplo. Que é o que você fica pulando no ar. O aprimoramento. Que é o haki do armamento. E o passo instantâneo. Que é aquele passo flash lá. Então, eu vou colocar como o haki primeiro. Ele é 25 mil. Já vou aprender, ó. Apertar a tecla J. Agora vamos para o próximo. Que é o pulo duplo. Ele é 10 mil. Vou aprender. Eu acho que o mais caro era o passo flash, mano. O passo instantâneo. Que é 100k. Eu vou comprar todos porque vale a pena. Tá bom? Eu vou aproveitar e pegar ali, ó. Ó. O haki é esse daqui, ó. Muito top. Caramba. Ele pega na espada de gelo, mano. Que brilho. Eu não sabia dessa, não. Essa é nova pra mim. Esse é o haki. Esse é o duplo passo, né. Que é o do alto, ó. Você fica dando pulo no alto. E o passo flash. Acho que é o H, mano. O H ou R? O H ou R. O R, ó. Tá vendo? O passo flash. E eles são muito úteis. Principalmente o haki, tá, pessoal. Que te ajuda muito aí nas batalhas. Se você for enfrentar alguém aí que tem fruta. Ó. Aqui o duplo passo, ó. Se for enfrentar alguém que tem fruta. Vocês tem que ter esse haki aqui da armamento. Senão vocês não vão conseguir atingir ele, não. Se você usar espada e lutas, tá bom? Agora eu vou usar mais um código que aqui ele expirou. Que é o haki se ori. Vou usar e vou upar novamente. Já volto com vocês. Pegamos level 100 e conseguimos uma nova skill aí. Que é o pássaro de gelo. Então já vamos derrotar os bonecos de neve, mano. Já vamos testar ela aqui. Não lembro se ele já me dá dano. Ah, não. Beleza. Ótimo. Então eu já vou testar ali, ó. Qual é a nova skill? Deixa eu só chamar eles aqui. Pra jogar skill em todos, né, mano. Nesses três, pelo menos. Só pra gente testar logo. E continuar a nossa jornada do Nubel Pro, mano. Legal. Acho que ela é mais que isso. Acho que deve mostrar realmente um pássaro de gelo. Mas eu devia ter pulado. Talvez. Vamos testar de novo. Vamos testar aquele ali. Vamos dar um pulo aqui, ó. Vamos testar o pássaro de gelo. Acho que eu pulei muito, na verdade, né. Ah, que legal. Ele realmente faz um pássaro. Muito legal, mano. Já peguei a missão do Yeti ali, pessoal. Já vamos dar um rega-seixa nele. Não sei se ele vai me detonar, mas eu espero que não, mano. Já mandei ele pelos ares. E vamos ver quanto ele tira do meu sangue, mano. Eu não vou... Eu vou ter... Ai, caramba. Que vacilo. Meu Deus. Vacilo aí. De novo. Vamos de novo pra cima dele. Corre, corre, corre. Nossa. Bem distante eu passei, hein. Eu subestimei o Yeti. Esqueci desse poderoso ataque dele. Mas agora não vamos vacilar, mano. Vou mandar ele pelos ares. Espero que ele caia na água. Ele não caiu. Vai cair agora. Pronto. Ele vai voltar ali, ó. Eu vou dar mais um estigaço de gelo. Espero que ele não use aquele ataque de novo. 3, 4, 5, 6. Ele usa 6. Igual o Rei Gorila, mano. Ai, caramba. Ele é muito forte, cara. Como assim, mano? Será que ele caiu na água de novo? Não. Dessa vez ele não caiu na água. Caiu lá embaixo. Eu vou ter que buscar ele, velho. Corre, corre, corre. Não, não posso deixar ele cair na água. Senão eu vou acabar perdendo ele, velho. Eu vou ter que derrotar esse aqui. Ai, caramba. Não cai na água, não. Não cai na água, não. Caiu. Ah, não. Eu tenho que subir lá de novo. Que droga. Eu vou ter que reiniciar. É mais fácil. Ah, não. Eu estava aqui. Meu Deus. Eu sou muito ruim. Agora sem Yubi-se, galera. É só matar. Pelo amor de Deus. Pronto. Eu pão bastante aí, ó. Foi para nível 116. Agora vamos continuar aí a jornada. Vamos lá. Vamos subir para não perder tempo da minha experiência. E pegamos aí, pessoal. Level 121. Agora vamos derrotar o Yeti mais uma vez. Para ir para a próxima ilha e finalizar aqui nessa ilha de gelo. Que já completamos tudo. Pegamos o Haki. Normamento. Os duplo salto, né? E o passo flash. Que é isso aqui, ó. Voila! Eles são muito bons para ajudar em up, duelos, PVPs e tudo mais, mano. Então, não esquece, mano. Se você está gostando da série com acompanha até o final. Que eu vou, não vou parar, mano. Não vou parar, mas eu preciso que vocês me ajudem acompanhando e compartilhando aí com a galera. Para eu saber se vocês estão gostando. Opa! Agora eu já peguei as manhas dele. Não vou deixar ele me bater. 4, 5, 6, ele usa esse soco 6 vezes, igual o gorila lá do começo, né? Na ilha mamaco. Eu vou deixar o Yeti me pegar. Da outra vez eu tomei uma surra. Essa é a vingança, mano. E aí ele vai ver o que é bom para tosse, mano. Ui, caramba! Vacilei, vacilei, vacilei. Corre, corre. Nossa, quase fui obliterado agora, mano. Não posso moscar. Vou soltar o pá... Ui, o pássaro. Vamos lá. Caramba! Nossa, quase tomei de novo. É a última. Tomou! Muito lindo! Finalizamos já uma maneira muito linda e pegamos level 125. Agora vamos rumo à próxima ilha. A ilha está a 800 metros de distância, mas vai ser rapidinho para chegar. Pessoal, nunca façam isso que eu fiz, tá? Vou parar de fazer. Eu estou indo para as próximas ilhas e não estou esperando meu XP acabar. Eu tenho que upar para depois ir para as ilhas. Não façam isso que eu estou fazendo, que é perca de XP. De código, beleza? Vou dar um set spawn point aqui na base da marinha para eu ficar mais próximo se alguém me matar. Chegamos ao nosso destino. Agora eu vou dar um set spawn point. Não lembro onde que dava. Acho que era por aqui, mano. Isso era aqui. Antes que o famoso ninguém me mate. Vou dar um set spawn point. E depois eu continuo a nossa série, mano. Espero que você tenha gostado. Deixa o likezão aí para eu continuar fazendo a série. Comentem que level vocês estão e qual fruta vocês estão usando. E é nóis, mano. Tamo junto. Fiquem com Deus.